Quantas vezes planejei Em abrir mão de tudo Na verdade eu até deixei As minhas redes para trás Mas não me conformei E decidi tentar um pouco mais Como alguém que já tentou Todas as possibilidades E ainda não desanimou E nem deixa a fé morrer Isso é um mistério Que só o céu sabe responder Que há um renovo A cada dia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a sua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia E há um renovo A cada dia Uma misericórdia Uma misericórdia A cada manhã Que me encontra Que me encontra E me abraça O segredo de eu não parar É a sua graça E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Em meu interior Estou sendo renovado Dia após dia Dia após dia Dia após dia Canta isso, vai! Canta isso, vai! Eu estou E mesmo chorando Eu vou caminhando Porque estou sendo abastecido Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Eu estou sendo abastecida Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E mesmo chorando Eu vou caminhando Eu estou sendo abastecida Pelo Espírito Santo Pelo Espírito Santo E é por isso Que eu ainda estou de pé Embora o meu exterior Esteja se desgastar Em meu interior Eu estou sendo renovado Dia após dia 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 Eu estou sendo abastecido Eu vou caminhando Eu vou caminhando Eu estou sendo abastecida Obrigado.